boa tarde amigos bem vindo ao nosso canal você está no canal a natureza e você amigos hoje eu trouxe aqui esta coisinha linda que essa planta aqui da minha coleção olha que espetáculo esta orquise ela já está comigo há um bom tempo foi um presente do meu esposo e nós compramos ela ainda pequenininha ela cresceu e aí olha como ela está agora e essa floração não não é mais bonita dela porque já está terminando mas olha que gracinha esta é uma mini falenopse sou apaixonada por ela como sempre sou apaixonada por todas as plantas em seguida eu tenho esta outra princesinha aqui que está chegando olha aqui essa daqui já é uma orquise também essa daqui da espécie do bem drogas e eu acho muito essa daqui ela me deu um açúcar agora que eu estou conseguindo a segunda floração dela comigo ela sofreu ela eu sofri junto com ela porque com medo de perdê-la mas enfim ela aplicou a resiliência e olha ela aqui que linda que ela está agora como se não bastasse essas duas belezuras floridas olha isso aqui olha esta planta dá para acreditar que também é uma orquídea e acreditem ela é bem perfumada mas como eu falei a proposta desse a proposta desse canal ela não é falar só de orquídeas embora eu estou mostrando elas porque está na época da floração delas é muito difícil de passar sem sem perceber são plantinhas são plantinhas exibidas elas gostam de aparecer e quem as possui gosta de mostrar enfim né isso é coisa de quem cultiva a gente acaba ficando meio meio maluquinho por elas mas eu quero falar com hoje desta planta aqui e de uma qualidade que a natureza ela nos ensina assim que a gente nem se dê conta sabe e a gente vai aprendendo muito olha que forma maravilhosa quando eu botei o olho em cima dessa plantinha e essa forma essa silhueta dela eu não aguentei eu fui na casa de uma amiga e eu não conseguia desviar os olhos da planta e enfim eu perguntei que planta é esta né qual o nome dessa planta ela não sabia muito menos eu e quando eu estava indo embora ela falou Ana quer levar essa planta porque eu não gosto dela não ganhei ela ela está aqui está aqui e de fato eu não gosto dela porque eu nem tenho espaço e eu tinha pena de jogar ela fora eu falei você tá falando sério? eu tô peguei a planta para tirar a planta ela estava em um pote enorme e para tirar essa planta ou sofri isso que foi para a gente conseguir tirar do pote para conseguir trazer enfim trouxe a planta não conhecia a planta e plantei a planta em um pote de plástico Eta que depois que eu plantei fiz uma pesquisa e descobri que ela não gostava de água ou melhor ela não gosta porque ela está vivinha aqui não gostava de água e já quando eu adquiri essa planta ela já estava estava já no outono entrando no outono né E a gente sabe que as plantas assim algumas normem nessa época principalmente quando entra no inverno E aí o que que eu faço? Meu Deus! Aqui na minha região chove bastante aqui em Cabo Frio né Então o que que eu pensei? Vou tirar ela do pote de plástico e deixei ela com as raízes expostas Deixei ela lá no canto E todo dia né durante esses dois períodos essas duas estações eu olhava para ela com o coração partido Eu dizia poxa será que ela vai suportar? Mas aí eu sabia que ela estava em dormência né Ela entrou em dormência não sei se é hábito dela mas eu sei que ela estava em dormência né Que é o fato das plantas repousarem em alguns períodos frio do ano né E aí finalmente quando começou a entrar a primavera corri e comprei esse pote para ela Ela merecia um pote lindo um pote que sugasse a água que não deixasse ela morrer afogada e coloquei Olha amigos em pouco tempo como já está as folhinhas dela E aí eu aprendi com essa planta a resiliência né Que é a capacidade né de resistência das pessoas né A capacidade dela se adaptar a novas circunstâncias De lidar com problemas De adaptar-se De mudar De superar obstáculos Ou resistir a pressão de situações adversas né Quando eu vi que essa planta ela realmente se adaptou Esperou o momento dela e não perdeu o time Então eu aprendi bastante que a gente precisa constantemente estar em Vamos assim aplicando a resiliência na vida da gente E essa é uma lição que a natureza nos ensina Sem palavras Somente com observação Por isso que eu sempre falo Que ao cultivar as plantas Você entende Que apesar de você ser um ser pensante na face da terra Você não é o dono do ecossistema E você não é o dono da terra Você é apenas mais um ser Que ocupa esse lindo planeta Bem, esse hoje é o nosso vídeo Espero que vocês gostem Realmente eu faço Eu faço votos que vocês realmente gostem desse conteúdo E se você gostou Se está passando aqui por acaso Se já viu o primeiro vídeo Por favor Não deixe de deixar o seu joinha Se é a primeira vez Se inscreva no canal E nos veremos no próximo Muito obrigada pela sua atenção Tchau Tchau Tchau